Atenção emissoras do grupo RBP de comunicação, interrompemos a nossa programação para a transmissão do horário eleitoral obrigatório. Quem fez por você pode fazer ainda mais. Mário Esteves 10. Barra do Piraí no caminho certo. Um prefeito pode ainda ficar conhecido pelo desempenho de seu governo na área econômica. Redução da passagem de ônibus dos distritos. Redução de todos os cargos comissionados. Redução de todos os contratos da prefeitura. Prefeitura com nome limpo após 12 anos. Parque iluminação 100% LED. Economia aos cofres públicos. Plano de cargos e salários elaborados e pronto para ser aprovado. Investimento de 20 milhões em asfaltamento em diversas ruas da cidade. Licitação de várias quadras esportivas na cidade. Mais empregos com a vinda das empresas Mó e Brasilata. Criação do Distrito Industrial de Var de Alegre. Pagamento das dívidas deixadas pelos governos anteriores. Aumento na arrecadação e contribuição no fundo de previdência. Superávit de mais de 2 milhões e meio na arrecadação. Feito histórico em meio à crise econômica. Quem fez por você pode fazer ainda mais. Mário Esteves 10. Barra do Piraí no caminho certo. Mário Esteves agora é o meu prefeito. Ele faz tudo bem feito. Para minha barra melhorar. Sou usuário da Santa Casa. Sou usuário pré-Mário Esteves e pós-Mário Esteves. E queria agradecer porque houve uma grande mudança na gestão, na infraestrutura. Meus pais são idosos. E eu trazia aqui e percebia uma grande evolução para o público idoso. A atenção, a equipe, a gestão que o Mário montou de equipe com a nova diretoria. Eles tiveram esse carinho maior, o meu sentimento, com os idosos. O setor que eu, assim que eu vi uma melhoria grande, foi o setor de triagem. As pessoas sempre com muita paciência. Um pessoal educado, um pessoal preparado. Às vezes tem pessoas que chegam um pouco mais nervosas, um pouco mais acionosas. E o pessoal que está na linha de frente ali, a calma, faz até mais do que é da profissão deles. O atendimento, no meu caso, eu acho que está atendendo. Mas sempre há oportunidade de melhoria. Não vou falar que estou satisfeito 100%, mas já o atendimento está em um nível muito bom. Eu me chamo Elias Ibicene e eu acredito na saúde pública de Barra do Piraí. Meus amigos e minhas amigas, em 2016, neste mesmo período, nós estamos falando de mudança e esperança. Eu me apresentava a vocês como um candidato que poderia mudar os rumos de nossa cidade e que vinha, há décadas, sendo conduzida pelo mesmo grupo político. Você me deu a oportunidade e nós chegamos lá. Encontramos uma prefeitura destroçada financeiramente, com uma dívida consolidada de 80 milhões, a folha de pagamento atrasado, o rombo no fundo da Previdência, a luz cortada, fila de fornecedores, enfim. O cenário era caótico, zero de credibilidade e ainda um colapso generalizado nos hospitais Santa Casa, Maria de Nazaré e Vermelho. Enfrentamos o problema de frente e fizemos o que precisava ser feito. Priorizamos o servidor, colocamos as finanças em dia e com austeridade e responsabilidade fizemos o que não se fazia, gestão pública. Acabamos com aquela prefeitura de amigos e determinamos que resultados públicos fossem atingidos. Esse mesmo grupo hoje tenta retornar ao poder. O mesmo grupo que, aliás, passou os últimos anos irresponsabilizando pelos problemas que eles deixaram se alastar por anos e anos, como o problema do transporte público e da falta d'água. Faça uma reflexão, olhe de verdade, para tudo que já foi feito, saúde, hospitais, maternidade, 20 escolas, ponte da Roseira, ponte do Royal, abrigo municipal, lar para os animais, castra móveis, 600 casas populares, empresas, enfim. Obras que são mais do que tijolos e cimento, mais do que paredes. É um sinal claro que Barra do Pirae está no caminho certo e não pode retroceder. E isso tudo, graças a Deus e a vocês. Hoje, mais do que nunca, eu tenho a certeza que nos momentos mais difíceis, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Um forte abraço. É Mário Esteves, é 10, é 10 que o povo vai votar. Olha o 10 aí, é nós de novo, é nós de novo e vai ser de lavada. É Mário Esteves para prefeito, é 10. Aqui começa o programa do Dr. Flávio Prefeito 13. Tempo do PT, a gente tinha vez, pagava os boletos no final do mês. Viajei de avião, conheci muita cidade, e meu irmão entrou na faculdade. Tinha churrasco no fim de semana, e arrumei um emprego bacana. Eu me juntei com minha querida, e fomos morar no Minha Casa Minha Vida. Bem, amigos e amigas de Barra do Pirae, me chamo Flávio Henrique, sou candidato a prefeito pelo PT. Está dando início ao nosso programa de rádio. Gostaria que você, meu amigo, minha amiga, nos acompanhasse aí na nossa proposta de governo. Nós temos uma proposta nova para Barra do Pirae, colocar um governo voltado para a população mais carente, encontrar uma solução para a melhoria das condições da população que realmente necessita do poder público atuando ao seu favor. É uma missão que eu acredito que Deus colocou na minha vida, porque eu gosto de política, fui candidato a vereador. Eu, como prefeito, tirarei do papel tudo que for projeto voltado para o bem-estar coletivo. Nós vamos privilegiar a população mais carente. Eu sei muito bem, assim, aonde o calo aperta, como o que nós temos no transporte coletivo, as dificuldades que nós temos na saúde, as dificuldades que nós temos na educação, as dificuldades que nós temos no saneamento básico, né, abastecimento de água. Então, nós temos aí, né, projetos que vão beneficiar e vão acabar com esse problema da falta d'água e vão beneficiar a camada mais pobre da população. Então, como eu falei, nós vamos, ao longo da nossa programação, né, de rádio, colocarmos aqui os nossos projetos, o nosso programa de governo. Querendo a Prefeitura! Vote 13, vote doutor Flávio. 5, 1. Essa vinha do mercado, prefeito, 5 até 1. Sou Cezinha do Mercado. Na questão da água e esgoto, sabemos de todas as dificuldades que encontraremos, ainda mais no período de janeiro de 2021. Vamos criar o plano de saneamento básico junto com os técnicos e servidores que atuam na área e, com isso, buscar parceria junto ao governo federal. A mudança é, agora é o que o Barreiro se implora. Boa ideia, 51. 5, 1. Essa vinha do mercado, prefeito, 5 até 1. 5, 1. O Barreiro se consciente vai votar, 5 até 1. 5, 1. Essa vinha do mercado, prefeito, 5 até 1. 5, 1. O Barreiro se consciente vai votar, 5 até 1. Eu voto 11. Cristiano Almeida Está no ar, o programa Cristiano Almeida. Rote 11. Olá, Barreiros. Aqui quem fala é o Cristiano Almeida. Estou passando para dar uma palavrinha com vocês sobre política. Eu sei que parece um papo chato e complexo, mas vamos lá. Nossa cidade é o nosso lar. É aqui que vivemos com a nossa família e buscamos nossas realizações. Mas, infelizmente, o cenário da cidade é desesperador. Isso porque temos muitos órgãos públicos maquiados, enquanto o problema real não é combatido. Transparência e moralidade é o que falta para Barra do Piraí dar certo. E só vamos chegar lá, se cada um pensar sobre o assunto. O que poderia melhorar em nossa cidade? Transporte público? Atendimento em saúde? O saneamento básico? Eu venho candidato a prefeito de Barra do Piraí para melhorar e trazer o que falta nessa cidade. Compromisso e verdade. Acredite, porque eu também acredito no 11. Para prefeito Cristiano Almeida. Para Barra ser feliz de novo. Eu acredito. Horário destinado ao Partido Comunista do Brasil. Horário destinado ao Partido Comunista do Brasil. Termina nesse momento o horário eleitoral obrigatório. Horário destinado ao Partido Comunista do Brasil. 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 Obrigado.